Depois de uma revista na Delegacia de Lábrea, a Secretaria de Segurança abriu inquérito para investigar o delegado Paulo César Ferreira da Silva, titular da unidade, por fornecer celulares e a senha do Wi-Fi para os detentos. Priscila Gama tem os detalhes. É isso mesmo, os celulares foram encontrados nas celas da Delegacia do município de Lábrea depois de uma revista. Informações repassadas por um policial militar que preferiu não se identificar é que um dos detentos informou que foi o próprio delegado da Delegacia, o titular, que facilitou a entrada dos celulares e que inclusive o aparelho que ele estava usando tinha o contato do delegado Paulo César e inclusive a senha da internet. O delegado-geral de Polícia Civil do Amazonas rebateu essas informações, ele disse que nenhuma delegacia do Estado possui internet, mas isso deve ser apurado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado abriu inquérito, está investigando este caso, afastou o delegado Paulo César como titular da Delegacia de Lábrea e disse que se for confirmado mesmo, ele deve ser punido. Marcela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E a CEAP está apurando a origem de fotos de detentos supostamente comemorando o aniversário de um dos presos dentro da unidade prisional de Parintins. Além de selfies desses internos nas celas, as imagens começaram a circular essa semana nas redes sociais. As fotos foram feitas por um aparelho celular dentro das celas da unidade prisional de Parintins. Esta fotografia causou mais impacto. Nela, os detentos que estudam na unidade prisional aparecem supostamente comemorando o aniversário de Luiz Mário, um preso que cumpre pena por tráfico de drogas e que, segundo a polícia, tem ligações com uma facção criminosa da capital. O professor Valver Ferreira, que aparece na foto, disse que a comemoração era outra. Todo final de ano a gente faz um evento de finalização de ano, uma confraternização com nossos alunos. Então, dia 19 nós fizemos o Enseja, a aplicação do Enseja lá na Escola Vitória Barbosa. E dia 20 terminou o ano letivo e coincidiu com o aniversário do Luiz Mário. Nós fazemos sempre um festejo de final de ano, de comemoração do ano letivo. E nesse dia coincidiu com o aniversário dele. Não tem nada a ver. O Luiz Mário é um aluno da Escola Vitória Barbosa. Ele não é um aluno assíduo, mas ele é um reeducando de lá da Escola Vitória Barbosa. Sem gravar a entrevista, o diretor da unidade prisional de Parintins, Bosco Paulain, disse que já tomou providências em relação ao episódio que aconteceu aqui dentro da unidade prisional. Ele não confirmou, mas a nossa reportagem obteve uma informação exclusiva de que já foi identificado o autor das fotografias aqui no presídio de Parintins. E como você já deve ter percebido, tem chovido bastante aqui na capital. É por conta do fenômeno Lainha, que traz muitas chuvas intensas e frequentes. Apesar disso, especialistas dizem que ainda é cedo para afirmar se a cheia vai ser grande. Hoje o Rio Negro atingiu 21 metros e 48 centímetros. No mesmo período de 2012, na cheia histórica, o nível estava com 21,89. 41 centímetros de diferença. As chuvas começaram em setembro do ano passado e vão até maio. Ele causa aqui para a nossa região, a região norte do país, um aumento, um excedente de chuvas. Ou seja, a gente já teve volumes bastante significativos desde setembro do ano passado e a tendência para o próximo trimestre é que a gente tenha volumes significativos que vão ser potencializados pela atuação desse fenômeno. E tem chovido com mais frequência mesmo. Segundo o CIPAM, o motivo é o fenômeno Lainha. Aqui em Manaus, as chuvas têm encastigado bairros da zona leste, norte e centro-sul. Mas esta pesquisadora diz que isso ainda é insuficiente para encher o Rio Negro. Isso não vai afetar o negro pelo seguinte fato. O negro, ele é dentro de uma grande bacia, desde as cabeceiras até aqui. Então, é um rio muito grande, de grande volume, grande vazão que está sendo escoada. E essa chuva localizada aqui em Manaus, ela não é capaz de afetar significativamente o rio. O Serviço Geológico do Brasil está cauteloso. Este gráfico mostra que ainda é cedo para afirmar se a cheia será grande. A linha preta aponta o comportamento mediano dos rios em outros anos, bem próximo do que está agora. Então a gente observa aqui em vermelho a cota agora de 2018, ela está um pouquinho acima da mediana, mas bem próximo. Ou seja, a gente está com uma cota bem próxima do normal, a gente está dentro da média, o rio não está mais alto do que deveria estar também. Outro detalhe é a linha azul, que mostra o quanto as águas subiram em 2012. Repare, a subida só começou e atingiu o ápice no decorrer dos meses. Valderino acompanha o comportamento do Rio Negro aqui no Porto de Manaus há mais de 40 anos. Ele também acha cedo demais para falar sobre cheia. Com essas modificações todas, você não pode fazer afirmações. O que nós temos é que fazer a verificação, isso aí tudinho, monitorar e ficar atento. O primeiro alerta de cheia está marcado para o fim de março. Depois, abril e maio, os rios atingem o nível mais alto em junho. No ano passado, 64 mil famílias foram atingidas aqui no estado por causa da enchente. O Jornal em Tempo de hoje termina agora, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook ou ainda no YouTube. Um ótimo final de semana para você. E não esqueça que amanhã tem Jornal em Tempo especial, às 17h20. Ótima noite. Música 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 Música